Que tava na sua cabeça, Boca! Ah, todo mundo fala isso, né? O quê? Que tava na sua cabeça? É, que tava escondendo na minha cabeça. É? Por quê? É. Entendi. Ah, tá, porque... Ué? É que normalmente eu me escondo num lugar assim, que as pessoas sobem na minha cabeça, assim. Sério? É, mas é assim que eu jogo acesso, pô. Tá bom, tá. Falou, falou. É. Não entendi, mas tudo bem. E a minha cabeça? Ah. Você já sobou na minha cabeça, velho, minha? Não. Já, já, já. No CS, né? No CS? Sim. Vai, mais uma? Vamos, né? Vamos, vamos, vamos. Beleza. Deixa eu criar aqui. Vamos. O que é isso?